Eu tô vendo aqui no seu livro, já tem uma frase que todo mundo, todos os jovens vão conhecer, que é, foi sem querer querendo. Que é uma frase bem chaviniana. Em que contexto essa frase tá no livro? Foi sem querer querendo. No contexto da discussão sobre ética. Você tem que lembrar que o Chaves, a personagem da TV, ele é alguém que se inspirou num pensador clássico chamado Diógenes. Você sabe que Diógenes é um filósofo grego, pós-socrático, que morava num barril. Tal como Sócrates viveu fora, solto na praça, discutindo, e o Chaves mora num barril, Diógenes, que era alguém da escola cínica na filosofia, morava num barril e vivia nu. Aliás, porque ele não tinha propriedade alguma, pra não ser propriedade de nada. Se você já observou na série do Chaves, ninguém tem animal de estimação naquela vilinha. Porque o único ser ali, que é um animal de estimação, é o próprio Chaves. Segundo, é o único que é livre. Ele é o único que é livre. Ele é o único que pode dizer o que quer. Ele não tem nada a perder. E essa frase, foi sem querer querendo, ela é uma frase cínica. Não sei se sabe, provavelmente sim. Cínico vem do grego cachorro. Kinos, né? Significa cachorro. Por isso, se diria que alguém é cínico quando ele vive como um cão, solto por aí. E o Chaves, com o qual você brincou, com o foi sem querer querendo, ele é alguém que vive como um cão naquele lugar. Mas, repito, é o único que é livre. Desse ponto de vista, ele é admirável. Que demais, que demais. E quando você escreveu Sem Querer Querendo aqui no seu livro, você pensou no Chaves mesmo ou só na frase cínica? Sem dúvida. Inclusive, porque o cinismo, você pode olhar tanto no Chaves, pra ensinar filosofia, você tem que partir da realidade das pessoas. Por exemplo, eu posso discutir a escola cínica, tanto falando do Chaves, com o jovem hoje, como eu posso cantar Lady Gaga, a Poker Face. Porque o que é Poker Face, senão a cara cínica. Aquela em que você coloca no rosto algo que você finge. É o blefe. Exatamente. Essa ideia, ela cria uma ponte, porque a filosofia, ela não pode ser colocada como uma coisa inatingível. Claro que eu não posso fazer um pensamento raso, banal, superficial. Mas eu não posso também criar pontes, deixar de criá-las com o jovem hoje. Por isso, sim, pensei no Chaves. É bom. Já estou, eu, eu, eu. Eu, 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 eu você, eu, eu EU Strava, Eu, eu, eu!